O encontro entre representantes da Igreja Católica, vereadores e convidados foi realizado pela Pastoral da Fé e Política de Barretos, no prédio da Cúria Diocesana, instalado no bairro Jockey Club, tendo como finalidade apresentar e refletir sobre a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre o atual contexto político no país. A reunião contou com a presença do bispo diocesano, Dom Milton Kenan Jr., que falou sobre a necessidade de ser feita uma reflexão sobre o quadro político na esfera nacional, estadual e municipal, inclusive com a participação da Igreja. A motivação desse encontro é parte da nota que foi publicada pela CNBB durante a sua Assembleia Geral, uma nota sobre o momento atual que nós estamos vivendo. E quando a gente fala no momento atual, é bom que a gente pense, se dê conta, de que não se trata apenas do cenário nacional. A gente tem que contemplar também o cenário do Estado, o cenário do município. E a nota, ela traz vários elementos que a gente acredita que é de grande importância nesse momento em que nós vivemos essa situação embaraçosa, envolvendo o presidente da República, envolvendo um grande número de deputados, em denúncias as mais diversas. E a gente vai se dando conta aí do embaraço do Supremo Tribunal, da Procuradoria Geral da República. Então, a nota, ela traz diversos elementos que nos ajudam a fazer uma leitura desse cenário. Além disso, a nota, ela demonstra a vontade da Igreja em colaborar. Então, acho que a razão desse encontro é a gente encontrar-se com os vereadores que virão, para a gente conversar com eles, como é que nós podemos colaborar a partir da realidade do município. O que a Igreja Católica pode ajudar? Assessor diocesano, Padre Luiz Paulo, falou sobre o encontro, destacando que a limpeza necessária no campo político tem que começar pela limpeza interior de cada cristão. Esse encontro, então, promovido pela Pastoral Fé e Política da Diocese de Barretos, querem, entre outras coisas, além de favorecer o encontro, claro, da Igreja junto com os seus representantes públicos, também fazer uma reflexão em torno da carta da CNBB, a sua nota, sobre a questão da crise ética política que marca esse contexto que nós estamos vivendo no nosso país. A Igreja da Diocese de Barretos, por sua vez, então, convida os nossos vereadores, vereadoras, para que possam, nessa noite, então, partilhar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho dos ensinamentos desta carta. Não se trata de dar diretrizes ou normativas, mas se trata, de fato, de mostrar um pouquinho também do que a Igreja espera dos nossos representantes. Não dá para querer na casa dos outros a limpeza que nós não temos, às vezes, dentro da nossa própria casa. Eu acredito que nós precisamos, antes de tudo, resgatar os valores que nos fazem, às vezes, na consciência, sentir um pouquinho de aperto, sentir um pouquinho de arrependimento. Quando a gente começa a sentir esse arrependimento e começa a não agir em favor dele, significa que nós estamos perdendo os nossos valores. Então, se trata, antes de tudo, ao exigir dos outros, esperar-se também que nós possamos ser corretos, para que possamos, então, buscar aquilo que é direito.